A Carolina Vileira teve um outro acidente registrado, dessa vez, na BR-050. Como foi o registro desse fato? Isso mesmo, Pimenta. O outro acidente foi na BR-050. Dois acidentes em um, na verdade. Um motorista do Paraná se confundiu e provocou estes acidentes na BR. Ele disse aos policiais que achou que a avenida Arlindo Massaro, no bairro Moarama, dava acesso à rodovia. Ele perdeu o controle da direção do veículo, bateu na mureta de proteção que separa a via da alça de acesso à BR, e a caminhonete caiu em uma vala. Ele não se feriu, Pimenta. Do outro lado da pista, na alça de acesso à BR-050, próximo ao viaduto Regis Bittencourt, o motorista de um Corsa teria se distraído com este primeiro acidente e acabou colidindo na traseira de um caminhão baú. O caminhão estava parado, aguardando na fila de carros que pretendiam pegar a rodovia sentido Araguari. O condomínio...